O Silas Malafaia deu uma surtada de vez e começou a denunciar aliados de Bolsonaro que votaram a favor do PL da Liberação do Cassino no Brasil. Sérgio Moro, Tereza Cristina e também o Ciro Nogueira. Todos eles ex-ministros foram alvos de Silas Malafaia que tá baboso, tá suadoso, ele tá todo xilicoso, né? Possivelmente deve estar com algum tipo de problema hormonal. O governo Lula vai usar, ao que tudo indica, a votação desse PL para negociar com a bancada religiosa a aprovação da reforma tributária. E na minha opinião, esse é um PL que não deveria passar e o governo deveria melhorar mais essa comunicação pra se posicionar de um modo melhor. Mas qual a sua opinião sobre esse xilique do Malafaia? E você, coloque nos comentários, é a favor ou contra a liberação de cassinos e bingos no Brasil? Gostou da denúncia do Malafaia? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Malafaia, a gente já sabia que ele ia dar algum tipo de surtada. Porque ele foi completamente derrotado na votação na CCJ, do Senado, do PL, que libera cassinos, bingos e jogos de azar aqui no Brasil. Malafaia já tinha ameaçado, falando que ele ia denunciar a todos aqueles senadores que votassem a favor do PL. E alguns senadores deixaram de ir, mesmo tendo prometido para o Malafaia que votariam contra. E aí quem foram? Votar os suplentes. E os suplentes votaram a favor. Então o Malafaia foi derrotado mesmo depois de toda uma cruzada que ele fez contra esse PL. Só que aí, alguns senadores foram lá e votaram mesmo assim. Senadores que são bolsonaristas e que fizeram parte do governo Bolsonaro. Como Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça. E depois saiu, mas ficou aliado do Bolsonaro na campanha de 22. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, muito elogiada pelos bolsonaristas, pelo próprio Malafaia, pelo governo. E também Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil. O Malafaia se sentiu traído e, como todo bom chifrudo, foi as redes sociais desabafar. E ele começou a fazer vídeos para os seus apoiadores específicos de cada estado. Então você, senador, você, povo abençoado do Paraná, Sérgio Moro votou a favor do PL do Cassino. Você, povo abençoado do Maranhão. A senadora Elisiane Gama nos traiu na votação da PL do Cassino. Ela não foi votar, mas mandou suplente. Você, senador do Piauí, do Ciro Nogueira. Ele começou a expor todo mundo. Porque esse tema do PL do Cassino provoca uma divisão no bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, era a favor, depois virou contra com as pressões do Malafaia. Mas o Pedro Wenceslau, da CNN Brasil, conversou com alguns bolsonaristas. Não do Senado, mas da Câmara dos Deputados. O Ricardo Salles, por exemplo, bolsonaristaço, ele falou o seguinte. Olha, eu sou a favor disso. Por que nós já temos as loterias no Brasil? Por que nós não podemos liberar, então, jogos de azar privados, como cassinos e bingos? Ué, se já está liberada a loteria mesmo e é um jogo de azar, vamos liberar outros mecanismos, outras ferramentas. E a Carla Zambelli, que é deputada bolsonarista, ela se posicionou contra. Falou assim, ó, eu sou completamente contra. Eu já tive familiar aqui, parente, que foi viciado em cassino, em bingo. Então, eu sou contra. É claro que a Carla Zambelli, ela está interessada em fazer acenos. A bancada bolsonarista, porque ela foi denunciada, virou réu no inquérito do Walter Delgatti Neto. O Bolsonaro não fala mais com ela, o bolsonarismo abandonou, ela está sendo descartada. E ela precisa fazer acenos e ficar próximo das posições, ou próxima das posições do Silas Malafaia. E conseguir arregimentar uma maior quantidade de pessoas a favor dela. Mas assim, ela não vai conseguir absolutamente nada com isso. Mas eu estou mais inclinado para acompanhar as posições do Silas Malafaia e da Carla Zambelli. Eu sou contra essa liberação de jogos de azar no Brasil. Primeiro porque isso já foi vetado lá atrás, justamente por conta da grande possibilidade de lavagem de recursos que organizações criminosas possuem. Fora toda possibilidade de vício, aquela coisa toda. Ah, mas nós já temos aqui, cadê? No celular, eu não estou sem o celular. Nós temos aqui no celular também vários cassinos online e tudo. Sim, mas nós vamos liberar mais? Sei lá, minha posição é bem contrária à liberação dos jogos aqui no Brasil. Até por uma questão de segurança pública, por conta da facilidade para as organizações criminosas de lavarem os seus recursos. O Flávio Bolsonaro, ele apoiava esse PL. Porque na época do governo Bolsonaro, o Bolsonaro sempre foi muito dúbio com relação a isso. Em 2020 ele falou que apoiava, depois em 2022 ele voltou atrás por conta da campanha política. Mas o Flávio viajou até os Estados Unidos, foi falar com grandes empresários de Las Vegas para tentar trazer esses estabelecimentos ou esses empreendimentos para o Brasil. Então eles sempre foram entusiastas da medida. Só que aí com a pressão do Silas Malafaia, o Flávio voltou, recuou e votou na CCJ contra o PL. Mas há essa grande divisão no bolsonarismo. Os governos federais, eles também têm essa posição meio... Não sabem para que lado vai. Pelo seguinte, o Lula, ele vetou, demitiu o MMP e proibiu bingos e jogos de azar lá no início dos anos 2000. Só que a legalização desse tipo de negócio acaba aumentando a arrecadação do governo. E isso é bom para o poder executivo. E quando eu falo poder executivo, não estou falando bom para Lula, bom para Bolsonaro. Não, é bom para o poder executivo porque aumenta a arrecadação do país. Então há uma tendência dos governos federais à liberação. Só que há uma resistência por uma parcela da sociedade, como no caso a bancada religiosa, que acaba se posicionando contra. Então forma aí um elemento de pressão e resistência, mas que, assim, não tem muita força para evitar. Porque a gente viu o Silas Malafaia, ele é alguém influente, pelo menos se considera influente, e não conseguiu nada. É claro que existem interesses políticos na aprovação do PL e do cassino, em conjunto com a privatização das praias. O UOL fez um levantamento e aproximadamente 300 políticos do Brasil todo vão ser beneficiados com a PEC das privatizações das praias. E por que esses dois projetos, a privatização da praia e o PL do cassino, eles andam em conjunto? Porque os cassinos, com a aprovação do projeto, eles só poderão ser abertos em estabelecimentos hoteleiros. E com a privatização da praia, nós vamos ter a possibilidade de construção de mega empreendimentos, nas áreas costeiras. Transformando, como o Bolsonaro falou, regiões do Brasil em verdadeiras Cancuns. E em Cancun você pode ter alguns cassinos dentro desses mega hotéis. E é claro que quando você tem a possibilidade de colocar mais um empreendimento naquelas áreas, todas essas áreas costeiras têm uma valorização. Então os políticos que possuem casas e empreendimentos ali acabam se valorizando. O governo Lula, ele tá com uma posição meio dúbia também com relação à liberação do Jogos de Azar. O Ricardo Nublado Metrópolis disse que o governo vai se posicionar contra e vai, mas vai liberar a bancada pra votar como quiser. Ah, vota como vocês quiserem aí. E é possível que o governo use também o PL do cassino para negociar o apoio da bancada religiosa na aprovação da reforma tributária, que é aquilo que mais interessa ao governo. A pauta econômica. Então se o Congresso aprovar o PL do cassino, o governo Lula não vai se opor. Ah, isso é uma questão do Congresso, vocês votaram e tal. Se é determinação, nós vamos aqui dar o parecer favorável e vamos sancionar os Jogos de Azar no Brasil. Vamos observar a posição do governo. Como eu falei, eu sou contra esse projeto, mas eu quero saber a sua opinião. Você vai colocar aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua posição.